Olá, boas-vindas a este canal. Meu nome é Simone Reis, mas pode me chamar de Si. E aqui, toda segunda-feira, nós temos o quadro Sobremesando, onde eu ensino sobremesas fáceis, rápidas, econômicas, para você que trabalha a semana toda, quer fazer aquele agradinho no final de semana, vai receber visitas. Então, este quadro é para você. Dá uma olhada aqui no canal, porque tem várias receitas de sobremesas super econômicas e super caseiras. E hoje, não podia ficar de fora. Mas antes de a gente ir para a receita, eu quero te pedir que se inscreva aqui no canal. Clica ali no botãozinho vermelho, marca o sininho do lado para receber as notificações, assim você não perde nada. E também temos lives toda quarta-feira de doces artísticos, decorações de donuts, cupcakes, bolos. Então, coloque aí na tua agenda, live toda quarta-feira, às 15 horas. Então, hoje eu vou te ensinar uma sobremesa muito deliciosa. Geralmente eu trago aqui referências da minha mãe, da minha sogra. Essa não, essa foi criação minha. Eu fiz uma travessa gelada de morango com chocolate. Olha que mistura gostosa, né? Morango com chocolate super combina. E ainda fiz um creme belga. Mas calma, parece assim uma bagunça, mas vai dar tudo certo. Nós vamos agora lá para a minha cozinha, nós vamos fazer a receita. E se você fizer essa receita, por favor, publica no Instagram e me marca. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, porque daí eu posso ver o que você fez. E me conta se você gostou. Outra coisa bem importante é que caso você fique com qualquer dúvida em relação a essa receita, ou queira fazer alguma substituição, ou queira sugerir que eu grave outra receita, deixa aqui também nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Ninguém fica sem resposta nesse canal. Então, pode deixar aqui nos comentários. Já vai largando o dedo aqui no like, porque eu sei que tu vai gostar e me ajuda muito também. Bom, vamos lá para a minha cozinha? Vamos lá. Bom, a primeira coisa, então, para a gente fazer a nossa travessa é fazer a calda de chocolate. E aqui você vai precisar, então, de meia xícara de açúcar, ou 60 gramas, duas colheres de sopa de chocolate. Aqui não pode ser achocolatado, tá? Tem que ser chocolate. Eu estou usando aqui os 50%. As duas colheres de sopa equivalem a 20 gramas. Vai precisar também de uma xícara e meia de leite. Aqui também ele corresponde a 250 ml. E uma colher de sopa de manteiga sem sal. Aqui equivale a 15 gramas. Depois a gente precisa dos ingredientes para o creme. Bom, para o creme, então, nós vamos precisar, é um creme belga, a gente precisa, então, de três gemas de ovos peneiradas, tá? Não pode ter aquela pelezinha. Duas colheres de sopa de amido de milho, que equivale a 10 gramas. Uma latinha de leite condensado, que corresponde a 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite, esses de caixinha 17% de gordura, o que equivale a 200 gramas. 250 ml de leite, o que equivale a uma xícara e meia. E uma colher de sopa de essência de baunilha. E, claro, vamos precisar de moranguinho. Você pode picar rodelinhas ou cubinhos, tá? Fica a seu critério. Aqui, para a minha travessa, eu vou utilizar aqui 200 gramas de moranguinho bem maduro. Agora, vamos começar fazendo a calda de chocolate. Para a calda, então, a gente vai colocar todo o leite em uma panela fora do fogo, todo o açúcar, a manteiga e o chocolate em pó. Mistura bem. Agora sim, vamos levar ao fogo, de médio para alto, até ele levantar fervura. Quando ele começar a levantar fervurinha, baixa o fogo e deixa ele cozinhar até reduzir e ficar mais espesso. Essa parte demora, é a parte que mais demora, tá? Tem que ficar cozinhando e tem que ficar mexendo até ele chegar ao ponto que eu vou te mostrar. Aqui, se você tiver e quiser evitar os gruminhos ou acabar com eles com mais rapidez, você pode utilizar um fuê. Ó, ele começou a levantar fervura, a gente baixa o fogo e continua mexendo até ele engrossar. Pronto, aqui já desliguei o meu fogo e a nossa calda já está pronta. Pode ver que ela tá bem mais espessa, ela fica na colher, tá? Você pode aqui fazer também aquele teste do napê, né? Que é passar o dedo aqui e se ficar o caminho é porque tá pronto. Depois que ela esfriar, ela vai ficar mais densa ainda. Agora a gente tira da panela e reserva. Bom, agora a gente vai fazer o nosso creme belga. E eu esqueci de te dizer que a gente precisa de pó para sorvete de morango. É uma colher de sobremesa ou 6 gramas. Aqui pode ser pó para sorvete ou pó para mousse ou ainda o quick, aquele achocolatado que na verdade é de morango, pode ser também, tá? 6 gramas. Bom, agora em uma panela a gente vai colocar as nossas gemas peneiradas. Fora do fogo também, tá? Sempre fora do fogo. E aqui vamos colocar todos os ingredientes e misturar bem, menos o pó para morango. mistura bem até diluir o amido de milho. Fora do fogo. Depois de bem misturado, então a gente leva ao fogo médio baixo, mexendo sempre até engrossar. Ó, aqui você tem que cuidar porque quando ele começa a engrossar, é rapidinho, tá? Por isso que não pode parar de mexer, não pode se distrair, senão ele pega na panela, pega no fundo e vai marcar, tá? Então aqui, quanto mais firme, melhor. Mas se você quiser ele um pouquinho mais molinho, aí fica a seu critério, tá? Eu gosto dele assim, bem firmezinho. Desliguei a panela. Agora eu vou dividir o meu creme em duas travessas. Primeiro eu vou tirar a parte que eu quero que fique assim, cor de creme, tá? E em seguida aqui eu já cubro com PVC filme para não criar película, tá? Porque esse creme tem amido de milho e todo creme com amido de milho, ele forma película super rápido. Portanto, esse creme não pode ser congelado. Tudo que vai amido de milho, se você não é confeiteira, você não deve saber, mas tudo que vai amido de milho não pode ser congelado, tá? Ele fica muito bonitinho, congelado, depois quando descongela, vira uma água, tá? Reserva esse aqui e deixa esfriar. E neste restante que tá na panela, a gente vai colocar então o nosso pozinho de morango, tá? Que aqui pode ser como eu falei. Pode ser suco, pode ser creme para mousse, pode ser creme para sorvete, qualquer desses aí serve para saborizar aqui o nosso creme. Aqui para ficar mais lisinho e não criar gruminhos, mexa com o fuê. Prefiro até bater aqui no pote para não fazer muito barulho no vídeo. A medida que a gente vai batendo, os gruminhos de morango vão se soltando e vai deixando o creme rosado. Pronto, nosso creme então de morango tá pronto, nosso creme branco também e este aqui também eu vou cobrir com PVC filme até ele esfriar, para a gente então fazer a montagem da nossa travessa de morango com chocolate. Sempre em contato, em contato com o creme. Espere esfriar. Ok, então os nossos cremes já estão frios, já piquei o meu morango e rodelinhas, chegou a hora da gente montar essa sobremesa. Vou pegar aqui a minha travessa e vou começar pelo chocolate. Vou dividir esse chocolate em duas partes. A primeira camada então é de chocolate. Não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e te inscreve para não perder nenhum conteúdo. Toda segunda-feira a gente tem vídeo de receita aqui e toda quarta-feira tem live de doces decorados. Já vai deixando aquele like aí, porque eu sei que tu tá gostando dessa receita. Agora a gente vem então com os nossos moranguinhos. Feito isso, agora a gente vem com mais uma camada com o resto do nosso chocolate. Aqui ele não vai cobrir todo, tá? Não tem problema, não é essa a ideia mesmo. É só colocar assim algumas... uns gotões de chocolate. Feito isso, é hora de vir então com os nossos cremes. E aqui você vai precisar de duas colheres de sopa e de um garfo. Você já vai entender porquê. Nós vamos colocar colheradas dos cremes, alternando-os, fazendo uma mescla. Primeiro a gente mexe para uniformizar o creme. Que lindo que ficou o nosso creme belga. E o de morango. Bota colheradas aleatórias assim, ó. Agora a gente vem com o creme branco e faz a mesma coisa. Branco não, né? Amarelinho. Onde ficou espaço, a gente coloca esse creme aqui. Deixei o restinho de creme aqui, dos dois, caso a gente precise botar em algum buraquinho. E aqui com o garfo, a gente vai mesclando esses cremes aqui, ó. A gente não quer que ele fique todo de uma cor só, tá? A gente quer que ele fique mesclado. Então a gente espalha assim com um garfo, fazendo movimentos. Para mesclar esses cremes. Ainda dá para botar mais creme aqui, ainda ficam uns buraquinhos. Esse creme bem gelado, nossa. E dá uma mexidinha assim com o garfo, ó. Para ele ficar bem... Bem mesclado mesmo. Olha que lindo. E agora a gente leva para a geladeira por pelo menos uma hora antes de servir. Prontinho. Agora já está bem gelada a nossa sobremesa. É hora de provar. Olha que lindeza, gente. Olha que maravilha. Creme, o morango, o chocolate. A combinação perfeita. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa aqui o teu like que é importante. A receita por escrito eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E se você não é inscrito, te inscreve. Para não perder nenhuma dessas sobremesas deliciosas que eu faço toda segunda-feira aqui no canal. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.